Mais uma etapa vencida da PR-323, uma parceria público-privada que iniciou com a PMI, consulta pública, audiência pública na região, dando toda a transparência. E agora, finalmente, com a licitação. Foram abertos os primeiros envelopes, serão abertos os envelopes de habilitação, de preço e o plano de negócios. No total, são 220 quilômetros de duplicação na PR-323. Serão 19 viadutos, 22 trincheiras, 13 passarelas. E nas cidades, como Arama, Cianorte, ou seja, todo o trecho urbano, serão construídas marginais, ciclovias, calçadas, passarelas, já citei. Então, vai mudar totalmente toda uma região, a região do Noroeste do Estado. O governo do Estado está muito satisfeito com o resultado, com o andamento desse processo. E tenho certeza também, a população, que acompanha muito de perto esse processo. E esteve presente na consulta pública e na audiência pública. E o processo vem com muitas novidades. Muita novidade, muita diferença em relação ao pedágio conhecido no Paraná. É um processo em que a obra é feita, são os primeiros 50 quilômetros, se faz a praça, a cobrança de tarifa. Faz mais 50 quilômetros de aplicação, mais uma praça. Portanto, a empresa contratada, ela fará a primeira obra e depois vem a cobrança da tarifa. Então, várias novidades, mecanismos criados para também se rever a tarifa. Mecanismos criados também, que possam incluir novas obras, se for necessário. E até reduzir na parceria com o privado. Existe um recurso que é privado, mas também existe um recurso público, que é a contraprestação e o aporte. Esse valor também pode ser revisto através de mecanismos criados dentro da metodologia, do modelo de parceria público-privada. A citação, nos próximos dias, será aberto o envelope de habilitação. Na semana que vem, portanto, dentro de uns 5 ou 6 dias, será aberto o preço. Mas, lógico, tem todas as questões legais. Eu acredito que, se não houver ação, se não houver algum entrave na questão legal, nós teremos aí, no prazo de uns 15 dias, essa fase de licitação, eu acredito que encerrada. Aí vai depender da agilidade, da rapidez da empresa na formulação do projeto executivo. Mas tenho a certeza que, diferente do Estado, que talvez se fosse fazer um projeto desse, levaria 6 meses, no mínimo, eu acredito que a iniciativa privada tem condições de fazer 3 a 4 meses em um projeto executivo, uma obra dessa importância.